Próxima categoria dos melhores filmes, na minha opinião, dos melhores filmes que vão vindo na minha cabeça, ok? Eu não pensei, são filmes coreanos, né? O cinema da Coreia do Sul é uma coisa maravilhosa. Eu não sei se é certo isso, mas eu li em algum lugar que na Coreia do Sul, a Coreia do Sul é o único país onde o cinema nacional vence o cinema americano, né? Então as pessoas na Coreia do Sul assistem mais cinema coreano do que... americano, né? Não é aqui no Brasil, né? Não é assim no Brasil. Bom, se você... Só que eu tô falando de coisa boa, né? Lembre-se, a indústria coreana é enorme. Aí tem muita bosta, né? Tem muita bosta. Então você vai ver que tem aquelas novelas lá, o drama lá, não sei das quantas, que eu esqueci o nome daquilo lá. Tem um monte de filme, Água com Açúcar, assim. Mas, se você quer algo certeiro, procure filmes do diretor, se eu não me engano, o nome dele é Sean Wook Park. Old Boy é um filmaço, né? Cuidado que tem uma versão americana feita pelo Spike Lee. Não é ruim, mas é muito inferior ao Old Boy original de 2003 da Coreia. Tem mais dois, que na verdade é uma trilogia, simpatia por Mrs. Vingança, pela Senhora Vingança, e Senhor Vingança. Senhor Vingança, Senhora Vingança e Old Boy, né? Tem um outro filme chamado Sede, desse mesmo diretor, Thirst, que é sobre vampiro. É maravilhoso o filme. E aí ele tem vários outros filmes que, se eu começar a falar aqui, mas praticamente tudo que ele fez é muito bom. Um outro diretor excelente, maravilhoso, fantástico, é o Kim Kim Dock. Algumas pessoas falam Kim Kim Dock, outras pessoas falam Kim Kim Dock. Eu não falo coreano, então... Kim Kim Dock, né? Se escreve Dock. Ele escreveu... Ele escreveu... Ele fez uma série de filmes, talvez você deva começar por... É o nome das quatro estações, tipo Outono, Verão, Primavera e Outono Again, alguma coisa assim. Mas é fácil você encontrar. É um filme bem famoso e é um filme maravilhoso. Esses filmes dele tem um certo silêncio subjacente. Uma certa atmosfera de reflexão, assim, né? Mas lembre-se, tem que assistir do modo certo. Então, se você não sabe o que é o modo certo, eu ainda vou gravar o vídeo sobre como assistir o filme do modo certo, né? Então, ele fez um outro filme chamado Pietá, inclusive ganhou o Festival de Cannes, né? O Festival de Cannes, se você não sabe, é tipo um Oscar, só que pra filme bom, né? Não, tô brincando. Não que o Oscar não tenha filme bom. Mas é suspeito, né? Principalmente nos últimos anos, o Oscar tá virando uma porcaria, tá? Não que os filmes lá sejam ruins, mas não representam os melhores filmes sendo feitos, né? Festival de Cannes, você corre o perigo, porque tem muita coisa que agora, essa coisa de filme muito artístico, né? Muito pós-moderno e tudo mais. Então, você corre o risco de ver esse tipo de filme, né? Mas tem muita coisa boa no Festival de Cannes, né? Então, Pietá, do King King Doc, é maravilhoso. Também é O Homem Mal, se eu não me engano. Bad Man, se eu não me engano, também é um outro filme dele. Casa Vazia, Breathless, não sei como que foi traduzido Breathless, também é um filme maravilhoso. A Boa Samaritana, é um filme maravilhoso do King King Doc, né? Falando só sobre esses dois diretores, aí, meu filho, tem muita coisa boa, muita coisa boa no cinema coreano. É claro, tem o Zink, não, como é que é? Aquele que ganhou o Oscar. Tem um recente aí que ganhou o Oscar que eu esqueci. Mas, desse diretor, os vermes, os parasitas, parasita, né? Os parasitas, alguma coisa assim. Desse diretor, tem muita coisa boa, até melhor do que esse filme. Eu tô procurando aqui. Parasitas. Só pra gente... Parasitas. Desse mesmo diretor, que é o... que é o Bong Joon-ho, você tem filmes ainda melhores do que Parasitas. Não sei se alguém que está assistindo já viu. Mas você tem, por exemplo, O Expresso do Amanhã, que é um filme americano, mas dirigido por ele. Você tem O Hospedeiro, que é um outro filme maravilhoso, muito bom. E deixa eu ver se... Memórias de um Assassino é bem legal também. Cão que Ladra Não Morde também é muito bom. Bom, e aí tem mais filmes nessa pegada violenta, assim, I Saw the Devil. Eu não sei se foi traduzido como Eu Vi o Mal. Também é um ótimo filme. The Chaser, né? Um dos filmes de terror mais assustador pra mim de todos os tempos, A Tale of Two Sisters. Eu não sei como é que foi traduzido. Tipo, Um Conto de Duas Irmãs, ou Duas Irmãs, ou alguma coisa assim. Poderia passar aqui 50 minutos falando sobre cinema coreano, mas eu acho que já é o suficiente.